Mas, ô Pedro, o xalão, ele é referência, ele é referência hoje em relação a tudo isso, em relação à liturgia, em relação à música litúrgica, eu acho que é um grande exemplo, né, hoje quando as pessoas perguntam qual é um glória bom pra cantar, o do xalão aqui é bom, e um ofertório, esse aqui do xalão é bom também, então eu acho que vocês têm feito uma contribuição muito grande. Tem essa confusão também do ofertório com a comunhão, porque um é pão e vinho, o outro é corpo e sangue, né, e às vezes você fala uma coisa, tantos detalhes, é lindo, né, mas a gente acaba, por exemplo, a ação de graças é pra Deus Pai, e muitas vezes a pessoa faz pro filho. É, na verdade a missa inteira, né, a missa inteira é uma oração ao Pai, é toda ela, né, em um momento que a gente fala assim, ó Jesus Cristo, dissestas aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, mas o resto é uma, toda ela é uma oração ao Pai, por isso a gente não faz adoração na missa, sabia, a gente não faz adoração na missa porque a adoração é pra Jesus, e não, e o que a gente tem que fazer é o louvor ao Pai. Assim, na hora da consagração, a adoração com o ostensório, né, ou faz antes ou faz depois. Mas após, por exemplo, no xalão acontece muito do, depois de erguer o corpo e o sangue, a gente faz um momento ali, de joelhos assim, rápido, eu não sei se isso é... Isso se faz, mas ali é o oferecimento do filho ao Pai, né, porque a missa é sacrifício, né, então é aquele momento sacrifício, o que não se é aconselhável, mas pessoas fazem também, eu não sou de criticar, pode ou não pode, sabe Pedro? Eu acho que isso é ruim, o rigorismo atrapalha muito, mas o que não é recomendável é o quê? Acabou ali, já coloca o Santíssimo, já adora, e aí canta músicas de adoração a Jesus, não é recomendado durante a missa. Eu acho legal a gente saber, mas também saber que justamente como você falou, ficar rigoroso demais acaba atrapalhando ali o coração a se unir, mas acho bom, por exemplo, um dia um padre falou pra mim, cara, de verdade, de verdade mesmo, se você, você só precisa levantar no evangelho. Eu fiquei interessante, né, assim, deve, é devido fazer todo o rito e tal, joelhar, levantar e tal, mas se você não puder, você só deve mesmo levantar no evangelho, eu achei engraçado isso, assim, interessante. Mas até depois... E aí